Inspire, solte o ar. Acalmando seu corpo, sua mente, suas emoções, a cada respiração. Você vai soltando, relaxando e permitindo que o seu corpo possa ir se desvencilhando. De todas as energias que de alguma forma pesaram sobre você. Inspire o ar pelo nariz. Solte pela boca devagar. Usando todo o potencial dos seus pulmões. Inspire. Solte. 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 Inspire, solte. Você prepara o teu corpo para ser higienizado, para limpar a sua energia. Você irá realizar uma grande limpeza de DNA. Vá inspirando e soltando o ar. E permitindo que o teu eu superior acesse as crenças limitantes. As crenças, herdadas de nossos ancestrais. Assim como hábitos, vícios e tendências a doenças. A cada respiração. Você prepara o seu corpo para cancelar esse ciclo. E se libertar. E libertar as gerações futuras da tua família. Ao ancorar esse amor, você envia essa energia de cura também para os teus ancestrais. Para que eles possam seguir o processo de evolução deles. Livres desses ciclos nocivos que eles criaram. Na sem intenção. Então foque no seu coração. E ao inspirar e soltar o ar. Você visualiza uma luz violeta, brilhante, penetrando pelo topo da sua cabeça. E se expandindo por todo o seu corpo. Ao passar pelo seu coração. Ao passar pelo seu coração. Ela age como a chave. Que abre a porta da sua alma. E te permite, neste instante, agir. Limpando a energia do teu DNA. Inspire. Inspire. Solte o ar. E mentalize. Em plena consciência. Eu tomo a minha escolha. E decido agora. E decido agora cancelar. Toda a herança genética. Que pudesse estar bloqueando a minha vida. E a vida da minha família, de alguma forma. Eu decreto. Me comunicando com o meu eu superior. Que ele me conduza. Sempre no bem. Me proporcionando energia divina. Curativa. Em todo o meu corpo. E promova uma limpeza em meu DNA. E que essa limpeza energética se expanda. Para toda a minha família. Por parte de Pai e Mãe. Eu perdoo todos os meus ancestrais. Por transferirem suas crenças. Hábitos. Vícios. Ou problemas de saúde. Eu sei que essa herança genética. Eu sei que essa herança genética. Afeta não só a mim. Mas a minha família. é a minha família. E eu sei que não é a intenção. Eu agradeço. porque herdei coisas maravilhosas também. E eu manifesto o perdão. a compaixão. Eu manifesto o amor, a gratidão e a luz. Para limpar todo esse ciclo. que afetava a mim e a toda a minha família. Que a minha mente superior corte agora. Todas as crenças negativas criadas e passadas dos meus ancestrais para mim. Neste momento, sinta e veja uma luz branca correr pelo teu corpo, da cabeça aos pés, limpando as tuas células, os teus tecidos, limpando todo o teu DNA. Confie e deixe que a luz divina, guiada pela sua mente superior, promova essa limpeza. Inspire. Solte. Mentalize. Eu agradeço ao divino. e a minha mente superior por essa limpeza. Por essa renovação. Eu agradeço aos meus ancestrais. porque, graças a eles, meus pais nasceram e, como consequência, eu nasci. Por tudo isso, eu manifesto amor, gratidão profunda e luz. e a minha mente superior por essa limpeza. 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 Inspire e ao soltar o ar, creia. Nós decretamos para que sua mente delete toda espécie de memórias negativas e padrões limitantes, transmutando e curando a consciência, a energia, a frequência, a sua vibração. Decretamos que o teu DNA seja alterado e substituído pelo DNA sagrado e sua matriz genética requalificada de acordo com a matriz divina, original e perfeita. Decretamos que toda crença limitante seja substituída por crenças divinas na sua proteção, na sua perfeição e prosperidade. Decretamos que essa luz entre e preencha o teu coração. Que essa luz divina entre e preencha o teu coração. Que esta luz divina entre e preencha o teu coração, te envolvendo com o manto sagrado. Até que você esteja consciente, livre, feliz. Está feito, selado e decretado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.